E agora os melhores momentos da derrota atleticana no Independência, Rafael. Primeiro tempo. Público 6.145 pagantes. Público bom, Léo, no Independência. E antes do jogo eu falava do risco de contra-ataque do Fluminense, porque tem um meio de campo, um ataque veloz. Esse Richard, São da América, eu era doido pra ele vir pro Galo, porque o menino é bom de bola, vai render dinheiro pro América ainda. E no começo do jogo, tava até pau a pau ali, o Galo indo pra cima, o Fluminense contra-atacava, Léo. E já no começo do jogo a gente vai ver chances perdidas. O Otero entrou no lugar do Robinho, mas não ficou tão próximo do Fred assim. O Fred ficou muito isolado, fácil de ser marcado lá na frente. Quase que o Parangoléu, o Felipe Santana ali faz o gol. E totalmente desnecessário. O Jair Bala fala disso aqui, gente. Menos de claro, né? Claro, não tem discussão. O Jair Bala fala disso aqui toda semana, não fala, Léo? Sim. Tem a cobertura de um zagueiro, não tem necessidade nenhuma de fazer o tempo. Ajoelhou tem que rezar. Ajoelhou tem que rezar, olha lá. Esse Henrique eu acho um dos caras superestimados de futebol, não acho que vale isso tudo, que não joga isso tudo, mas ontem destruiu na zaga do Galo. Jogou muito ontem contra o Atlético e logo em seguida, um minuto depois, o Richarlison, que mais uma vez eu tenho que elogiar esse vídeo. O Marcos Rocha, filho, paradinho. Lembrou o Erle, não tirou um centímetro do pé do chão. Não saiu uma partida infeliz do Rocha, não só na defesa, mas também no ataque. Mais um gol do Gabriel e tem informação sobre o Gabriel, viu, Léo? Depois do compacto eu vou falar, tem informação sobre o Gabriel. E aqui, o Faio, o Robério Carneiro está dizendo no Twitter, Pelo amor de Deus, Michael Suel, não, mil vezes não. É, o Michael Suel entrou em várias partidas no final do ano, esse ano foi muito bem, mas ontem foi uma partida infeliz dele e cansaço de alguns jogadores. E eu, eu, é, daqui a pouquinho tem uma bicuda que ele deu aí, que foi lindo. É, ele olhou para o umbigo dele para chutar a bola. E olha aí o Henrique, eu estou falando, defesaça do Victor nessa aí. E o Matos Rocha, mais uma vez, desatento ali na marcação, Léo. Olha aí, a bola vem batar. E aí, como é que você vai culpar o Roger pelo resultado, se o time perde uma peneira, uma quantidade de gols dessas, debaixo do gol, debaixo das traves. E tinha que ter mexido mais uma vez, porque o time estava cansado demais. Eu estou sentindo o Elias sempre exausto no final das partidas. E ontem o Adilson também estava se arrastando em campo. A substituição do Rafael Moro não surtiu tanto efeito assim. O Fluminense se fechou lá atrás e partiu para o contra-ataque. Depois o Fluminense ficou com 10 e o Galão continuou sem mexer. 15 minutos, né? 15 minutos sem criatividade, poderia ter feito uma substituição, né? Arriscado, se perder de 2, 3 ali, não faz diferença. Essa aí estava impedida, né? É, no finalzinho com ele. Mas o Fred está dando assistências ótimas, né? É, o Fred, quando não tem marcado, ele tem atuado bem como dando assistência. Olha aí, um tapinha de primeira. E, Léo, perder para o Fluminense no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é trágico. No caso, então, né? O Jona está aqui no Twitter dizendo o seguinte, o Jone Lopes, Marcos Rocha, falhou no segundo gol e o maior erro do Rocha foi tirar o Rafael Carioca. É, a gente tem que ter informação. Eu não tenho essa informação dessa vez. Não encontrei o Lasmar para tirar do outro se ele estava bem fisicamente, Léo. Se foi uma opção do treinador, se ele preferiu o Carioca em relação a Dilson ou a Elisa. Agora, só um detalhe. Ano passado, o América começou a cair quando perdeu para o Fluminense com independência. Teria alguma coisa a ver? É segunda divisão. É segunda divisão. A diferença é que o América tinha de Alberto, tinha essa turma toda. O Galo, não. Tem jogadores experientes de seleção. E esse jogo, a gente pensa que é a segunda e terceira divisão, o Atlético Fluminense. Posso dar informação? O Rafael, depois da entrevista na Zona Mista Exclusiva...